Música Depois de mais de dois meses afastado das gramadas devido a uma lesão na coxa esquerda, Luciano voltou a se titular no São Paulo no último domingo no empate por 1x1 com Juventude. E a volta do atacante foi o motivo de alívio para o técnico Crespo, que agora também espera a volta de outros jogadores importantes como o jovem Marquinhos. Vamos tentar recuperar outros jogadores. Espero que o Marquinhos, seguramente depois de muito tempo, imagino que ele poderá voltar a jogar. O Edwin está voltando e hoje tivemos a estreia do Juan. Vamos atender finalmente a possibilidade de poder contar com os jogadores. Em teoria, em uma forma melhor. Eu sou muito positivo. Acredito que o futuro de São Paulo vai ser melhor. Disse Crespo. No momento, o Demo de São Paulo conta com Thiago Couto, Orejuela, Arboleda, Uélito, Willian e Marquinhos. Agora o São Paulo terá quase duas semanas sem jogos oficiais. Tempo que pode ajudar esses jogadores a se recuperarem para o restante da temporada. O São Paulo pode ter mais um problema físico para lidar. Rigoni saiu do jogo contra o Juventude no início do segundo tempo e iniciou o tratamento com gelo na costa direita do banco de reservas. O clube não deu detalhes sobre a condição física do jogador, que foi substituído por Juan, atacante da base do clube. O Camisa 77 é um dos principais jogadores da equipe que tem convivido com frequentes lesões nesta temporada. Neste momento, estão sob os cuidados do Demo de São Paulo, Orejuela, Arboleda, Uélito, Willian e Marquinhos. Depois de um ótimo início de temporada, o São Paulo viu seu rendimento cair no Brasileirão. Com isso, as críticas cresceram no clube. Ao todo, o único gol do São Paulo no empate com a Juventude no último domingo. Reinaldo saiu em defesa da diretoria e da comissão técnica de Crespo. Cada diretoria ou técnico que passaram por aqui tinha sua forma de trabalho e com Crespo e a nova diretoria está sendo um trabalho bem feito, desde o Paulistão. O que eu peço é para acreditar no trabalho, na nossa comissão, nos jogadores e na diretoria que vem fazendo um ótimo trabalho. São caras que falam olho no olho e falam abertamente com nós. Isso é muito importante, é um trabalho que vem sendo bem feito. Nosso presidente ficou ausente, mas quem tocou durante esse período fez muito bem. Está sendo um trabalho excelente, bem feito pela diretoria, pela comissão técnica e por todos nós que estamos envolvidos nesse projeto. Disse Reinaldo. O lateral ainda comentou sobre o alto número de gols que o São Paulo vem sofrendo nos minutos finais da partida, assim como aconteceu no último domingo contra o Juventude. Incomoda todo mundo tomar empate no fim do jogo com o resultado a nosso favor. É trabalhar, trabalhar ainda mais para não sofrer esses gols no fim da partida. Não tem explicação, a gente tenta da melhor forma possível fazer com que a bola não chegue no gol do Volpi, mas infelizmente essas duas partidas tomamos empate. Mas eu tenho certeza que o professor e sua comissão vão olhar onde podemos melhorar. Finalizou Reinaldo. O São Paulo chegou a um acordo pelo empréstimo do atacante Caleri até o fim de 2022 com a opção de compra fixada ao fim do período. O São Paulo agora aguarda o jogador para assinar o contrato. A expectativa é que isso seja feito de forma eletrônica antes do fechamento da janela de transferências que acaba nesta segunda-feira. Caleri só deve chegar ao Brasil na quinta-feira para passar pelos exames médicos e já conhecer os novos companheiros de clube. Caleri era um sonho antigo de São Paulo. Desde que passou seis meses no clube, em 2016, o atacante deixou saudades e em toda janela de transferências o seu nome era ventilado. No mês passado, o São Paulo fez uma investida para contratar o jogador, mas os valores pedidos pelo Deportivo Maldonado, que detém os direitos econômicos, inviabilizaram a transação. O desejo dos representantes de Caleri era que o jogador fosse negociado com algum clube da Europa. No entanto, nenhuma oferta se reduziu e, com o fechamento próximo da janela, eles voltaram a procurar o São Paulo. Em poucos dias, o tricolor conseguiu enviar uma oferta que agradasse aos representantes e o acordo foi fechado.